O urso panda, também conhecido como panda gigante, é o nome popular da espécie Ailuropoda melanoleuca, pertencente à classe mamalia, ordem carnívora e família urcidae. Esses animais habitam as florestas de algumas regiões da China, medem cerca 1,5 metros e pesam cerca de 100 kg. O urso panda, embora pertencente à ordem carnívora, alimenta-se principalmente de bambu, sendo que apenas 1% de seu alimento é de origem animal. O período reprodutivo da fêmea dura de 24 a 72 horas e ocorre apenas uma vez por ano. Na maioria das vezes, gera-se apenas um filhote. O status de conservação do urso panda pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, e o CN, é vulnerável. O urso panda, também chamado de panda gigante, é uma espécie que habita as regiões de florestas de bambu na China. É um animal de grande porte que pesa entre 75 kg e 160 kg e mede entre 1,20 metros e 1,50 metros. Assim como outros ursos, apresenta pelos longos, no entanto, sua coloração é bem característica em preto e branco, sendo que a coloração preta é observada ao redor dos olhos, nas orelhas, no focinho, nas pernas e nos braços. A sua coloração branca permite que ele camufle-se na neve, e a coloração preta, nas sombras das florestas. Acredita-se que a coloração preta em torno dos olhos e nas orelhas possa ser uma forma de comunicação, além de mostrar agressividade contra os predadores, como o leopardo das neves. O urso panda possui mandíbulas grandes e musculosas e dentes molares largos e planos, o que os auxilia no processo de digestão. Além disso, apresenta o osso do pulso desenvolvido, como um polegar opositor que o auxilia a segurar objetos, como o seu alimento. Os pandas são animais solitários e marcam seus territórios pela urina e arranhando árvores, sendo assim, seu encontro com outros animais da espécie ocorre mais na época reprodutiva. Diferentemente de outras espécies de ursos, eles não hibernam, pois seu principal alimento continua disponível mesmo com as mudanças de estações, e quando o tempo torna-se mais frio, eles se deslocam para regiões com climas mais amenos. Na natureza, esses animais vivem de 15 a 20 anos, e em cativeiro, podem chegar aos 35 anos de idade. Um outro animal que recebe o nome de panda é o panda vermelho, Ailurus fulgens, também conhecido como panda pequeno. Diferentemente do panda gigante, o panda vermelho não é um urso. Embora já tenha sido classificado na família Ursidae, Ursus, e Procionidae, Guaxinim, atualmente ele pertence à família Ailurida, sendo seu único representante. Esses animais habitam as montanhas do Nepal, Myanmar e China Central. Urso-Panço-Panço Urso-Panda pertence à ordem carnívora, no entanto, a maior parte de sua alimentação é de origem vegetal. Assim, seu organismo não permite uma digestão eficiente de seu principal alimento, o bambu, que é pobre em nutrientes e rico em fibras. Diante disso, o urso-panda precisa consumir grandes quantidades dele, entre 12 kg e 38 kg por dia. Além disso, ele seleciona as partes mais nutritivas dessa planta, de acordo com as diferentes estações. O panda alimenta-se de 30 espécies de bambu e também ingere alimentos de origem animal, como insetos, ovos e pequenos roedores. No entanto, a quantidade ingerida desse tipo de alimento é muito pequena e corresponde a 1% de sua alimentação. Os pandas são animais solitários, e seu encontro com outros indivíduos da espécie ocorre, geralmente, em época reprodutiva, sendo que essa associação não dura mais do que 4 dias. Os pandas atingem sua maturidade sexual entre 5,5 e 6,5 anos de idade. O período reprodutivo da fêmea dura de 24 horas a 72 horas e ocorre uma vez ao ano. O período gestacional do panda pode durar até 9 meses e origina, na maioria das vezes, um filhote, com taxa reprodutiva de um indivíduo a cada 2 anos. Em cativeiro, devido à realização de processos de fertilização, é mais comum a ocorrência de gêmeos. O período gestacional do panda pode durar até 9 meses e origina, na maioria das vezes, um filhote, com taxa reprodutiva de um indivíduo a cada 2 anos. Em cativeiro, devido à realização de processos de fertilização, é mais comum a ocorrência de gêmeos. Os filhotes nascem rosa, medem cerca de 15 centímetros e pesam de 90 gramas a 200 gramas. Eles nascem cegos e só abrem os olhos entre 6 e 8 semanas após o nascimento. Os filhotes são amamentados pela mãe até 9 meses de idade e vivem junto a elas até os 18 meses. Deixe o like e se inscreva no canal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!